E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando o motivo do seu visto por último ter sumido lá dentro do Telegram. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para você estar contribuindo e fortalecendo a família JTagFone. Bom, vou estar vindo até o Telegram aqui dentro do meu dispositivo. Logo em seguida eu vou vir até essas três barrinhas que ficam aqui em cima do lado superior esquerdo, venho até a opção de configurações e dentro de configurações vou procurar pela opção que vai ter aqui de privacidade e segurança. Em seguida aqui terá a opção de último acesso e online, você seleciona essa configuração e o motivo de ter sumido seu visto por último é porque vai estar selecionada a opção de ninguém. Então o que é que você vai estar fazendo? Aperta em todos, aperta aqui em cima para estar confirmando do lado direito superior e a partir desse momento já vai ter voltado a aparecer o seu visto por último dentro do Telegram. Sendo uma configuração muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTagFone. E aí